O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça solicita informações ao Ministério da Saúde antes de decidir sobre o pedido de mais vacinas para o Distrito Federal. O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, mandou notificar o Ministério da Saúde para que preste informações sobre a distribuição de vacinas contra a Covid-19 antes de decidir sobre o mandado de segurança em que o governo do Distrito Federal pede o envio de 292.055 doses que teriam deixado de ser entregues. A Procuradoria-Geral do DF entrou com o mandado de segurança no STJ pleiteando o envio das doses a título de reposição porque a entrega do imunizante pelo Ministério da Saúde teria sido subdimensionada. Na petição, é citado que o Distrito Federal é apenas a 17ª unidade da federação no ranking de vacinação, atrás de outras mais populosas, como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, o que se deve, segundo o impedrante, a constantes equívocos na distribuição de vacinas. O DF aponta erros na projeção de doses em relação à real necessidade da população. Por que não estaria sendo considerado, por exemplo, o contingente populacional que não reside na capital federal, mas utiliza os serviços de saúde em Brasília? O ministério tem o prazo de 10 dias para prestar as informações e, após recebê-las, o ministro Jorge Mussi decidirá sobre o pedido de eliminar no mandado de segurança.